Amor Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha se Redimir dos erros Que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente De amor Então você tem que mudar Se precisar pode Me procurar E se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Fez o que quis E agora se desespera Então você tem Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar 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 Você tem que mudar Então você tem que mudar Você tem que mudar